Alexandre, a gente tem falado muito de quadrinho nacional ultimamente aqui no canal, mesmo porque parte desse conteúdo é aqui do Pipoca e Nanky original, o selo de quadrinhos nacionais que nós lançamos aqui com a editora. Mas a Mino mandou pra gente recentemente, não faz muito tempo, duas grandes obras nacionais, de dois grandes nomes, né? Artistas consagradíssimos aí, Brini. Uma nova do Chico e a do Rafael Grampá, a mesma de sempre. O mesmo delivery. O mesmo delivery que eles recuperavam, uma nova edição. E nossa, ficou uma edição caprichada, hein, mano? Então, mano, esses são dois quadrinhos muito bons, nós vamos recomendar hoje aqui pra vocês, num vídeo sem spoilers, que eu traumatizei com o spoiler. Primeiro nós vamos falar do Três Buracos do Chico, porque saiu o primeiro, certo? Sim, faz sentido. Chico aí, ele arrebenta, acho que é um dos grandes talentos nacionais do momento. Puta merda, ele é, cara. Puta, cara, ele tem o Lavagem, que é sensacional, ele fez Graphic MSP, ele tem um quadril erótico independente, muito bonitinho. Tem muita coisa, cara. Tem. E essa, acredito... Olha essa guarda, velho. Só a guarda você já fica de cara. De tudo que eu li dele, acho que essa é a maior obra. É a que eu mais gostei. É a que eu mais gostei. É a que eu mais gostei. E é a que tem mais fôlego, a mais vultuosa dele. Sim, sim, exatamente, mano. Eu, enquanto eu li esse gibi, tem alguns gibis que me causam a sensação de ser um sommelier de bons vinhos. Tem alguns quadrinhos que quando eu leio eu falo, não, isso aqui é uma obra tão da hora, tão bem feita, tão caprichada, tão requintada. Peraí, peraí, quanto tempo você ficou pensando lá nessa frase? Eu fiquei pensando, eu juro. Eu quero ser um sommelier de... Você juro que não, mano. Lá com o Fonezinho, almoçando e pensando, eu vou falar isso no vídeo. Óbvio que não, cara. Mas foi sensacional, velho. Mas eu pensei isso enquanto eu lia mesmo, tá ligado? Você é besta, mano. Mas é isso, Alexandre. Porque o Chico, cara, além de ter um traço fodido de bom, o jeito como ele compõe as cenas aqui, muitas vezes numa página sem painéis, com personagem sobre personagem, cena sobre cena, e ainda assim você entendendo tudo o que acontece, eu acho isso muito bom, mano. É um trabalho minuciosamente pensado. Só que ao mesmo tempo que eu sinto que é pensado, eu não sinto que é engessado. Eu sinto que é o Chico livre mesmo, fazendo aquelas páginas. Cara, ele é um artista que faz o que ele quer, da forma como ele quer. E não tem porque ele quer, a gente sabe disso também, né? Tanto que ele demora pra lançar uma obra depois da outra. Exato, e por isso que é tão genial também o trabalho que ele faz, né? Aqui é uma HQ, Bruninho, que ela fica assim na corda bamba entre ser uma HQ de terror, porque tem muitos elementos de terror, mas também é uma HQ com uma pitada de suspense policial. Eu acho que é mais a segunda opção, é. A trama é isso, mas tem elementos aí que quase beiram o sobrenatural, que casa muito com a arte dele também, né? E o cenário principal é um garimpo, o que por si só, quando você fala em garimpo, já traz várias ideias, acho que do imaginário coletivo na gente, né? Porque a gente tem uma história aqui poderosa de garimpo no Brasil, de várias coisas que aconteceram, várias loucuras que aconteceram no garimpo, sendo o maior expoente, obviamente, a Serra Pelada, né? Mas a gente sabe que era complicadíssima a situação de garimpo aqui. Era um lugar sem lei, era praticamente o Velho Oeste acontecendo no Brasil. Era o Oeste brasileiro. Todo lugar que tinha um garimpo, e ele decide ambientar a história dele aí. E isso já, só por isso, já é legal pra caramba. Já é muito massa, né? E o nome Três Buracos é muito legal também, né? Por que chama Três Buracos? Porque tem o buraco do garimpo, o buraco do puteiro. Sim, exato, o pessoal se divertia lá. Se divertia no buraco do puteiro e o buraco do cemitério, das covas que eram abertas lá. Por isso que a cidade é Três Buracos. E ali a gente acompanha duas crianças que cresceram no meio desses Três Buracos. Foram criadas nesse garimpo, nessa cidadezinha aí, cara. Eu achei essa ideia dos Três Buracos, porque tem buraco muito legal. Muito legal, e a parte do cemitério é ótima também, né? Porque ele fala que as pessoas morriam de morte natural e eram enterradas num cemitério. Só que lá não tinha ninguém. Tinha quase ninguém, não é ninguém. Acho que é quase ninguém ou ninguém, né? Não tinha ninguém. E tinha as pessoas que eram assassinadas no garimpo, coisa assim, né? E aí aquele lá tava lotado. E tinha os que morriam de acidente trabalhando no garimpo, né? Os assassinados e os que morriam de acidente. Os que morriam de acidente tinha muito e os assassinados, exatamente. A população era até maior do que a da própria cidade, né, mano? Só que a outra lá, o... Casos naturais? Não. E tem um delegado que cuida de manter a ordem nesse garimpo aí, né? Que é justamente o pai dessas duas crianças. Sim, exato. Isso é só o prólogo, tá, pessoal? E o prólogo, ele é habilmente feito inteiro a lápis, sem nanquim. Eu acho que a obra inteira é assim, né não, cara? Não, depois ele vai pro nanquim, né? Ah, ele fica variando, viu, ali? Ah, é verdade. Tem algumas páginas que ele aplica o nanquim, pode crer. Mas não é todas, ó. Por exemplo, aqui é outra. Sim. Só que aqui é um flashback, né? Pode crer, é um flashback. É um flashback de uma das personagens. Mas aí quando passa o prólogo, né, ó, aqui, ó, a gente tá no... É verdade. A gente tá aqui na... Tem até a transição, ó, das páginas do prólogo, que você tá lembrando a história das crianças. E aí o cara que tá contando o prólogo já tá... Finalizado com nanquim. Ah, de finalizado, exatamente. Ah, é verdade, eu não tinha reparado nisso, cara. E o pai dessas duas crianças... São peças do Soblier, né? Não tinha reparado nisso? E o pai dessas duas crianças, ele é assassinado. E ele morre, só que antes disso, ele enterra uma pedra preciosíssima. Uma turmalina. Que é uma turmalina gigante, que acaba se tornando lendária. Ninguém sabe onde ele enterrou esse diabo dessa turmalina. E isso daí é o que movimenta a trama pra frente. Porque anos depois, as crianças estão adultas. Um virou um delinquente juvenil, tá preso. E a outra tá caçando, passou os últimos, sei lá, dez anos caçando a turmalina. Ainda tá. Ainda tá caçando. Ainda tá. E a trama vai girando em torno disso daí. É, dessa busca pela turmalina. E eu acho foda demais, porque aí ele vai mostrando a história do menino que foi preso. O que que tá acontecendo com ele. Que virou um bandido mesmo. Bandidão, um bandidão. Aí ele comete uns crimes que voltam pra assombrar o personagem e também pra movimentar a trama. Tem a irmã dele e tem uma outra personagem que mora com a irmã. E aí é um trio. E tem uma cena, em determinado momento aqui, de três buracos, que é quase o bom, o mal e o feio. Pode crer. Lá na reta final do Gibi, não é verdade? Pode crer. Eu acho que o Chico aproveitou pra brincar de faroeste mesmo aqui nesse Gibi. Tem um pouco de faroeste, né, cara? Quando vai tirando pro final, tem uma ideia, sei lá, meio de faroeste caboclo acontecendo. É, é isso mesmo, cara. Olha, o Gibizão, viu, galera? Eu acho que só o final que me desaponta um pouco. O finzinho mesmo. O finzinho mesmo, é. As últimas páginas me desapontaram um pouco, mas aí acho que é gosto pessoal. E eu nem posso dizer o porquê que me desapontaram, porque vocês vão falar que só de eu ter dito isso já criou expectativas em vocês. E isso é spoiler. Olha, Alexandre, eu tô ficando puto com essa história de spoiler, Alexandre. Não fica, não fica, não fica, não fica, não fica. Tá bom, mas eu vou ficar. Todo mundo... Ah, 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 ah. O final eu queria uma coisa mais pá. Entendo o seu porquê. Entendo o seu porquê. Tá ligado com o que eu tô falando, mas tudo bem. Foi uma escolha narrativa que ele fez que eu respeito. É. Eu sei o que você quer dizer. Você entendeu, né? Aham. Tá. Mas isso, gente, não desmerece a obra. De forma nenhuma. Que é um quadrinhaço. Nossa. Muito da hora. Muito bem construído. Narrativamente impecável. Gostei que é uma... Ao contrário das outras, que fica muito turva algumas questões, né? Aqui é direto e reto ao ponto, sabe? É uma ação policial. É. Adorei isso aí. E quando a Mino lançou, eles lançaram com bookplate também. Ah, é. Veio bookplate autografado do Chico e a Mino mandou pra gente edições com bookplate. Obrigado, Mino. A gente adorou, velho. Eu só tenho uma questão que eu fiquei chateado com a edição, que é... No final, tem aqui as canções que o Chico usou. Porque as personagens cantam algumas canções. Enquanto você tá lendo, você não saca que aquilo lá é uma canção real. Aí no final vem a referência, ó. Trecho da canção tal. Página 36 e página 109. Não tem número de página, velho. Eita. Não tinha pensado nisso, Bruninho? Então você é um verdadeiro sommelier? Então, Alexandre. Aí eu quis voltar pra saber. Ó, vamos checar. A gente ficava contando o raio das páginas, porque não tinha número de páginas. E aí até a 109 eu desisti. Aí eu vim buscando, tá? Eu não sei qual canção exatamente é, se eu vi certo ou não é referente. Faltou numeração de páginas nisso daí, né? Beleza, vamos então agora para Mesmo Delivery. Ó, são dois lançamentos grandes, né, mano? São. Esse aqui já é um quadrinho grande, bem maior que o formato americano. Esse daqui é maior ainda, é mais alto. Votuoso mesmo. E vou te confessar uma coisa, cara. Eu nunca tinha lido Mesmo Delivery. Saiu antes pela desiderata. É, quando saiu lá atrás, foi aquele baita, aquele reboot. Todo mundo falando pra caramba, levando o nome do Grampá às alturas e tal. A gente morava em Araraquara ainda. O Pipoca Niquim tava começando. Tava começando o Pipoca. O Grampá teve em Araraquara, lá no Sesc. Foi naquela sua... como é que é o nome? Sua exposição? Na exposição. Junto com a exposição, o Sesc fez várias ações. E uma delas levou o Grampá. Levou o Grampá pra falar de quadrinho lá. Então ele tava lá bombando naquela época. E nós fomos nessa apresentação do Grampá na época. Eu não tava, eu não tava. Você não tava? Eu e o Danielzinho fomos. Eu não conheci. Tudo isso acontecendo e eu não tinha lido Mesmo Delivery. Não tinha, tá. Incrivelmente. Foi ler só agora. Fui ler só agora. E curtiu? Curti, cara. Curti. Eu acho que é... Quentin Tarantino sendo traduzido para os quadrinhos. É isso, mano. Digamos que é isso, né? Ele mesmo admite isso nos extras aqui, cara. Aliás, cabe um... Antes de entrar na história em si, cabe um destaque pra edição. Porque esse hot stamp vermelho ficou muito bonito. A edição, a história é toda em papel coché. E aí tem lá pra frente um caderno de extras que é em papel offset. Eu achei bem caprichoso isso da Mino, sabe? E o caderno de extras, ele conta bastante dos bastidores. E eu gostei de ler. Eu acho que é uma leitura que eu recomendo pra vocês. Inclusive isso de Tarantino, que ele é fã do Tarantino e ele queria homenagear o Tarantino. Ele explica isso nos extras. E acho que o fã, mesmo sem ler os extras, já percebe isso de cara pelo primeiro diálogo da história, né? Com certeza. O primeiro diálogo do cara que fala que seria um Elvis muito melhor que o próprio Elvis. A natureza, o diálogo, remete imediatamente àqueles diálogos do Pulp Fiction e tal. E cabe lembrar que também, a exemplo do Três Buracos, veio com bookplate. Também, também. Obrigado, Mino. Mandou com bookplate. E mandou com um negocinho legal, ó. Mandou com um boné. Aí, ó. Boné que o personagem... Não cabe na sua cabeça, amigo. Boné nenhum. Nunca cabe na cabeça do Júlio. Eu tenho que usar um boné assim, gente. Manda... Vocês mandam um chapéu de vaqueiro pro... Que o boné não entra. Não entra, não. Eu vou tentar usar no último aqui, ó. Vamos lá, quer ver, ó. No último vai entrar, né? Deixa eu ver aí, ó. Vou botar... É, quase, quase. Um pouco apertado, mas... Um pouquinho apertado, mas foi. Foi. Isso é o que importa pra mim. É. Tudo pela arte. Agora eu vou ficar com esse boné. Eu achei da hora. Tem que usar, né? Que é o boné do logotipo do... Do posto Teixaco invertido, né? Que é o boné do personagem, que é o Rufus, né? Que é o protagonista. Mas, então, voltando pra história. É bem... Tarantinesco mesmo, né, cara? Um pouquinho surreal até, né? Aham. Mas, ó, velho, eu vou te falar. Eu já tinha lido lá na época. E eu gostei mais ainda agora. Muita gente vai com sede demais ao pote por conta... Do barulho? Do barulho que isso causou. Então, a galera vai com sede ao pote e acaba se frustrando um pouco. Então, não vá com tanta sede ao pote, que com certeza você não vai se frustrar. Mas por que teve esse barulho todo? Porque foi o primeiro quadrinho de verdade do Rafael Grampá. Antes disso, ele tinha feito uma coletânea que chamava Five. Que ele fez junto com... Tinha a história da Beck Clunan, a história dos gêmeos e uma história dele e tal. E que a história tem o Ian Weissner de coletânea, ou antologia, uma coisa assim. E depois ele fez uma historinha de três páginas nessa coletânea Bang Bang. Que é a mesma coletânea que a gente mostrou no programa... Do Jefferson. Do Jefferson. O Jefferson Costa também tem uma historinha aqui. E aí ele fez essa história e lançou primeiro nos Estados Unidos. Independente. Ele bancou a produção lá fora. E lá fora causou um barulho muito grande. A ponto do próprio Brian Azzarello escrever um prefácio pra obra. Elogiando demais o Grampá. Aí quando veio pra cá, a galera tava já esperando muito. Sim. E de fato, o traço do Grampá é maravilhoso. É maravilhoso. E a história, ela é muito diferentona. É uma história curta, é muito diferente. Eu diria que não só o traço é maravilhoso, como a narrativa visual como um todo... É brilhante. É sensacional. Sensacional. Você pode, você falou de sede ao pote, né? Você pode ir com toda a sede ao pote do mundo ao aspecto visual. É. Que você não vai se frustrar. A história em si é bastante simples. Simples. Aí que tá. Por isso que a gente pode se frustrar. Então talvez você fale, ah, mas pô, isso aí eu até esperava mais. Fica realmente uma distância, né? Uma distância bem grande entre o aspecto visual e as palavras, a história, o desenvolvimento da história. Mas a obra como um todo funciona e funciona muito bem. Não, a proposta é 100% atingida. Como eu falei, repetindo, eu gostei até mais agora. Porque agora, eu acho que eu sou um leitor mais maduro, né? E eu reparei nos pequenos detalhes de cada coisa. Ele teve um cuidado de elaborar os cenários, de criar marcas e logotipos próprios pra compor o bar dele e tal. Ali no boteco tem um baleiro antigo e eu falei, nossa, olha só que elemento legal. Ele capricha demais nos elementos de cenário. E isso eu fui gostando enquanto eu lia. E eu acho, eu gosto do Tarantino. Os diálogos são muito tarantinescos. Sim. Então eu curti pra cacete. E eu também gosto de violência estilizada, sim. E o quadrinho, em termos de cena de ação, é muito bom. A luta que tem no final, na sequência final, além de inusitada, ela é muito bem explorada e contada. Os ângulos de câmera que o Grandpa explora, cara... E aí acontecem umas coisas muito malucas, que nem quando eles estão cantando a música do Elvis e a letra da música interfere nos quadros. É uma doideira. É bonito. É bonito demais, cara. E tem o personagem que vai sair na mão com o outro cara, o cara do bar, ele arranca a mão, coloca uma mão de robô. É, mano. Parece uma mão do Dylion, do Jaspion, tá? De onde surgiu isso, cara? Que história é essa? Mas é legal, né, mano? É maluco pra caramba. Totalmente Tarantino, né? Sim. Sei lá, Robert Rodrigues. Essas doideiras que os caras fazem. Não precisa de muita explicação, né? Não. Tá lá e lide com isso. E é muito legal. Ah, dá pra você ver que ele é maneta. Ele usa uma mão de madeira falsa e quando ele vai brigar, ele tira e põe uma rota de briga. Eu achei legal pra caramba, olha aí. Achei muito massa, cara. Tem até uma participação inusitadíssima do Tinhoso na história. Na verdade! Você fala, o que é isso? Se eu gostei mais agora, da primeira vez, eu não tinha entendido muito bem esse lance do Tinhoso, da carga do caminhão. O sinopse breve é, nós temos dois caras dirigindo um caminhão, levando uma carga de um ponto A a B. O motorista, que é o Rufus, não sabe o que tem na carga. Seu companheiro sabe. Só vai fazer o pagamento pro Rufus quando eles chegarem no final e o Rufus nunca vai saber o que é a carga. Então o mistério é, o que eles estão levando no caminhão. E aí eles fazem uma parada no meio da estrada. E por que o colega não vai dirigindo de uma vez? Porque ele não sabe dirigir. Não sabe dirigir, exatamente. Tá respondido, não precisa explicar muito. Ele é só o braço direito do patrão e tá lá acompanhando a entrega. O patrão fala, por que você não aprende a dirigir, pô? Sim, você ganha mais. E é facilitar a vida de todo mundo. E é nessa parada do caminhão que acontece um lance que é a história. Basicamente é isso. O que acontece na parada do caminhão é que é toda a graça do Gibi. Eu curto porque eu acho inusitado e tem uma baita cena de ação muito bem desenhada. O Ganampá vai pra debaixo do caminhão e mostra os personagens de baixo pra cima. Eu acho isso muito da hora. Tem um ângulo, um corte em que ele mostra a faca entrando no personagem e ele mostra pela boca do personagem. A faca entra aqui, sai aqui e a câmera tá aqui na boca. Muito legal, sabe? Então o cara foi caprichoso nisso daí. Ele foi, o Ganampá, foi muito inteligente. Ele falou assim, esse é o meu primeiro quadrinho, então eu vou caprichar o máximo que eu puder. E de fato ele caprichou, ele levou um ano e meio nos extras pra produzir. E aí ele deu tudo de si. Como o Alexandre falou, é impecável nesse sentido. E aí, lançando primeiro nos Estados Unidos, depois aqui, ele catapultou o nome dele. O que ele foi fazer depois disso? Ele foi trabalhar com animação, publicidade e propaganda. Hoje, ele é brother do Frank Miller. Tanto que tá fazendo até a continuação do Cavaleiro das Trevas, né? Ele tá fazendo junto com o Frank Miller, um quadrinho do Cavaleiro das Trevas. Continuação. Olha só que legal, né, cara? Mas depois disso, ele não fez mais nada. Dentro dos quadrinhos, claro. Quando você fala em Rafael Grampá, de cara vem mesmo o delivery. E isso, nós estamos falando de um gibi que agora completou 10 anos. Lá fora, assim, em 2009. Nós estamos em 2019. Estamos tendo essa edição comemorativa. Tá tendo o vídeo do Hipóquia e Nankin falando. Tá tendo gente comentando de novo. Tudo isso numa obra curta que o cara fez lá atrás. Sabe? Mas aí, reverberando hoje, você vê o peso da obra, né? Pois é. E o peso do nome dele. Muito bacana isso. É, ele conseguiu realmente alçar o nome dele ao estrelato aí, fazendo uma única história curta. Só que colocando tudo de si dentro dela, fazendo com vontade. Nos extras, aí ele fala que ele tava só se divertindo, que ele queria fazer um quadrinho rock'n'roll. E é mesmo, é um quadrinho rock'n'roll, cara. Pode crer. Não é, Alexandrinho? Duas obras nacionais que valem muito a pena vocês conhecerem, viu, galera? Nós vamos deixar o link das duas na descrição. Aproveita aí a Black Friday que tá chegando. Tá chegando o Black Friday. Põe lá no seu carrinho. É, e põe junto no carrinho as obras da Celia e do Vivoque N'Gay. Sob o solo chegou, ficou maravilhoso. Cadê, Alexandre? Não tá aqui? Não. Você é um... Eu? Que sentido é que você não trouxe, mano? Desculpa. Não, eu vou pegar. Já! Tá vendo? Pronto, tá aqui. Ah, fui lá buscar pra vocês. Ficou bonito demais, né, Alexandre? Que quadrinho foda, mano. Então já coloca esse aqui na sua Black Friday, junto com Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias. E os nossos livros também. Tem livro do Alexandrinho. E já nessa vibe de quadrinho nacional, clica aqui nos cards pra ver o vídeo sobre o quadrinho nacional... Do Duduzano! Quadrinho meu e do Guilherme Petreca. E se você tiver lá na CCXP, garante aí o seu degustação. Vai tá lá. Vai ter um previewzinho, mano. A arte do Guilherme Petreca tá animal. Eu caprichei o máximo possível no meu roteiro. Olha, que legal. E no vídeo a gente fala também que tem quadrinho do Alê também. Vai chegar, vai chegar. E no final do ano que vem vai ter quadrinho. Tá aí, meus caras. Você só assiste esse vídeo e prestigia nosso trabalho também lá na Comic Con Experience. Nós vamos tá lá, né, Alexandre? Vamos, vamos. Nós vamos ainda confirmar os horários, mas vai ter palestra... Palestra não. Sessão de... Autógrafos. De autógrafos. Lá na Comics vai ter sábado, Pipoca presente. E domingo, os nossos autores. É, vai ter Bianca, vai ter Greg, vai ter... O Jefferson vai ficar com mesa própria. O Pedro vai tá lá. O Pedro vai tá na sessão da Comics. O Dog vai tá também. Comigo. O Alexandre vai tá também. E o Guilherme Petreca, artista do quadrinho que o Brunzac escreveu, tem mesa própria também. E eu quero a galera em peso lá. Passem lá e digam o que foram por causa do Ogiva. E comprem os outros quadrinhos dele que vai tá lá também. Beleza, galera? É isso! Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Domingão, tamo nóis de novo aqui na área. Tchau, bem. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma